Um encontro de campeões estaduais deste ano e mundiais pelo mesmo clube. Osvaldo de Oliveira era o técnico em 2000, na primeira conquista do Corinthians. Eu admiro muito esse time do Corinthians, torci muito no Mundial, na Libertadores do ano passado. Tite comandou o Corinthians no ano passado, também venceu. A partida contra o Botafogo era especial para o técnico do clube. Justamente no sábado, ele completava 52 anos. O que você quer de presente de aniversário? Saúde e discernimento. À beira do campo, o calmo Osvaldo de Oliveira contrastava com o agitado Tite. O jogo foi parelho. Bem disputado, se faltaram as jogadas de efeito, ninguém pode reclamar da ausência de vontade. O goleiro Jefferson foi seguro no primeiro tempo. E o Botafogo ainda conseguiu sair na frente. Depois do cruzamento de Seedorf, Rafael Marques fez 1x0. Na segunda etapa, com Douglas e Pato na equipe, o Corinthians buscou o empate. Gol de Paulinho, de cabeça, em uma bola que ainda desviou, antes de entrar. Sempre é complicado uma estreia. A gente sabe que tem que melhorar. Infelizmente não deu. Agora é levantar a cabeça e buscar esse ponto fora de casa. Primeiro tempo a gente jogou melhor, segundo tempo o Corinthians jogou melhor. Acho que é o resultado justo. Foi apenas a primeira rodada. O primeiro abraço, fazer uma boa campanha e ganhar os parabéns. Lá no final, é o objetivo de Tite e de Osvaldo de Oliveira.